Dez tiros em ladrões, preso segundo suspeito de ataque a um casal de GCMs, adivinha? A sobração apareceu pra quem não devia, né, Garrafa? Apareceu. Se ela for atacar os GCMs, tomaram pipoca, cê é louco, meu! Teve pipoca pra caramba, Garrafa! E bala pra caramba, e bala o bandido! Cê é louco, meu! Vai lá, boi! Este homem que sai da viatura da guarda municipal algemado acaba de ser preso, acusado de tentar roubar um GCM que estava com a esposa em Guarulhos, na Grande São Paulo. O criminoso, quem aparece nestas imagens, ao lado do comparsa. Os dois fecham o cerco para um assalto. O bandido, que está acelerado, de repente aparece correndo pra revistar o guarda, foi baleado. A sequência da imagem mostra a rapidez do GCM de se deitar no chão, pegar a arma e começar a disparar em uma distância que entendeu ser a mais segura. O que está em pé, na frente, baleado e localizado minutos depois. No entanto, agora quem está sendo preso é o segundo envolvido em toda essa ação impressionante. Ele não foi baleado, mas tinha até então conseguido escapar. O criminoso, que tinha sido atingido pelo guarda, foi encontrado em um hospital da região e, na varredura, os agentes o encontraram. As duas vítimas eram GCMs e estavam indo pra casa no momento da tentativa de roubo. A arma utilizada no assalto foi apreendida pela própria GCM. O segundo capturado foi levado para o segundo DP de Guarulhos e ficará detido no local até a audiência de custódia. A moto utilizada no crime também foi localizada dentro desta garagem da casa do próprio criminoso. Os bandidos estavam usando a motocicleta desta vítima pra fazer uma série de assaltos na região de Guarulhos. A moto foi apreendida pela guarda municipal. Faz dois meses, três meses, que a moto não havia sido encontrada e, através agora de um assalto, a moto foi localizada porque ela foi pra um assalto. Tchau! Tchau!